Ah vamos não nego Jogar jogo Vamos jogar jogo Jogar um joguinho Uma dúvida Opa 10 minutos atrás Oita o pedido já foi Já ta vindo pra minha casa gente Já ta vindo pra minha casa o pedido Tu sabe o que eu pedi? Sabe? O quê? Eu pedi creminho de morango, creminho de abacaxi e casadinho de açaí com façã. Mas que delícia, hein? Ô, Tris, falando em engordice, tu viu que voltou pro Mac's lanche o cheddar? Por quê? Por quê? Por que falando em engordice você ia chamar eu? Porque eu já conversei disso com o Star. Mano. Ô, você viu? Voltou. Mano, agora tem o Dicuncel lá também. Mano, é bom essa porra, hein? Pô, o Dicuncel do Burger King eu não gostei não, mano. Não, o do Mac é bom. Não, o do Mac é bom demais, velho. É que assim, esse de costela do Mac eu já tinha na gringa já. Eu já tinha comi dele nos Estados Unidos. Só que ele não tinha cheddar. Nossa, moleque! Isso é louro, velho. Que coisa gostosa, né? Ok, mandou. Tem que... Segundo andar, segundo andar. Hostage located. Rock. Block. Rock, mandou. Nossa, melhor do ano do Brasil. Eu fiz logo 180 pontos já. Vamos começar o jogo. 10 segundos para ir. O pior é que esse spot pro Glass é meio merda. Só tem dois DLC na rank. Pode chorar, tá sabendo legal, né? Não tem fronteira, não tem uma pote de japonês lá, não tem isso aqui, não tem um novo lá do DLC. Tá sabendo maneiro mesmo aí, ó, queridão. Ó, sabe tudo. Mongoloide. É, o famoso pro player aí, né? É, o pro player aí de chat, mongolão. Nem sabe o que tá falando. É, parece que ele chorou aí. Tô tomando um pouco. Ah! 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 Tem alguém? Tem alguém? Se tiver vai entrar em choque agora. Tá na esquerda, bem na esquerda da janela pra ti. Ih, mas eu não tenho visão. Não tenho visão dele, não. Botei agora. Só pega. Beleza. Sai da janela aí, pô. É, ele saiu de lá. Deixa eu dar uma dura na outra. Destruiu uma ela. Acho que eu nunca tinha destruído uma ela. Ó, ele tá na esquerda da janela ainda, só que atrás do sofá, bem no cantinho. Pô, eu já usei o meu smoke. Tô vendo uma arrombada de atirada ali, né? Estouraram, estouraram o telhado aí? Mas os caras estão marcando. Ô, Juan, tira a cara. Eu vou smokear e vou pular de glass. Meu Deus, eu vou jogar uma granada ali. Mas sim. Caralho. Tomei uma ela na cabeça. Tem smoke, Juan? Ah, mano. Juan? O Bench tá no corredor. Não tenho não, não tenho não. Cê é duque. O Bench tava aí. Tá ali no cantinho aí, velho. Bem no canto, bem no canto. Boa! Boa! O último Bench pro Chief. Onde que ele tá? Esquerda, sua esquerda. Deitado. Tá agachado na esquerda aí. Não sei se é no canto, mas ele tá agachado na sua esquerda. Caralho. Ele tá bem do lado da porta ali. Por dentro. Tá ouvindo? Ele tá na direita da porta aí, ó. Aí, tá parado ali. Eu sei, calma. Ele tá ali ainda, na direita da porta. Ou não. Tirar a cara. Ele correu. Nossa, não faço ideia de onde eu também. Não faço ideia. É, ele tava na direita, mas na porta mesmo. Ok. Pega aí. Olha o maluco milhando. Se eu tivesse conseguido milhar nele, acho que eu teria matado. Ai, ai. I try so hot. Eu sou o Patife, velho. Eu sou o Patife, velho. Eu sou o Patife, mano. Cara, você é o Patife, mano. Eu sou o Patife. Eu sou o Patife. Pô, eu sou todo aberto pra tu, mano. Só vem. Puta aí tu parou. Agora, finalmente, ganhei alguma coisa com esse emprego. Ah, eu tô falando, né, cara. Porra. Só vamos. Vem aqui, eu já tô aberto. Atendo. Atendo. Tá bom. Retarei as blindagens seus. Cude apertado em risco. Atendo. 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 Caralho, olha os deuses, mano! Olha os deuses, mano! Olha os deuses! Isso é raro, hein, pessoal! É, não acredito! É, não acredito! Já entraram, hein! Olha o lag, mano! Que porra é essa, velho? Eles estão no banheiro aqui! Eles já entraram? Já, banheiro? Caralho, estou muito chutado! Olha isso, velho! Desenvolvindo o sensor! Mano, não para de vir drone! Vai tomar no cu! Passou três drones aí, mano! Preciso de ajuda aqui, pode vir, se puder! Peraí, estou no corredor aqui, estou vendo que tem cara aqui do meu lado! Tem cara aqui do meu lado também de sua casa, mano! Ela, eu vi um capitão perto de você! Eu não sei se matou ele já! Nossa, mano, está tudo dronado aqui do corredor, Drizin! Mano, mandaram um milhão de drones, velho! Eu nunca vi tanto drone na minha vida! Está tudo dronado aqui, ao redor está tudo dronado! Ai, ai, eu estou vendo o Blackbeard ali, olha! Pulse, o Blackbeard está do seu lado daí, velho! Parede com parede com você! Estão dronando, vai entrar aí, Pulse, um drone! Nossa, estou num lugar muito merda, velho! Tem uma janela aqui na minha frente! Peguei o Blackbeard! Tem uma janela aqui na minha frente, mano! Tá, eu vou tentar te ajudar aí! Desceu! 15 segundos left! Está vindo aí ela! 10 segundos to go! 5 seconds to go! 1 on 4 remaining! Friendlies Victoria! Hostiles eliminated! Nossa, eu estou muito tiltado! Fazer muito tempo que eu não tiltava, tá assim, velho! Tiltado de novo! PUBG! Rainbow Storm Storm! Eu estou muito bem! Eu estou muito bem! Tudo bem! Não sei do que eu jogo! Desculpa, querido! Eu não queria ficar reclamando tanto assim! Só tinha o cadastro! Reclama que eu adoro a sua vozinha! Desativem refém e contender! Meu Deus, mano! Contender! Contender! Mas não é desativado, queridos! É desativado! O meu só está bomba ativada! O meu também está bomba! Não, o meu está contente também, vai! Vou assumir! Está bomba e contente! Mas refém eu estou ativando faz tempo! Para mim, eu só consigo jogar bomba quando eu jogo com o Iona, velho! Só cai bomba quando o Iona está na party! A hora que eles são fazinhos lá, manja? Se eu... Se não ganhar essa porra aqui, eu me inscrevo na merda do canal do Drizzy! Eu também, mano! Eu também! Ah! Eu não acredito que eu perdi a minha tweet sem dar um choque, velho! Puta, que inútil, mano! Nossa, pior tweet do Brasil! Meu Deus! Onde está? 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 Estou abrindo o quarto. Calma, a gente tem cara aí porque está aberto o banheiro. Está aberto. Ó, a próxima sala não tem ninguém. Não tem ninguém, só vai. Cuidado aí. Porta aberta, porta aberta do seu lado aí. Tem cara dando a volta no trás do corredor. Tira o escudo, filho. Puta, fodeu muito. Ah, nossa. Eu dei um adbot agora. Sabe quando você ficou olhando para o cara? O cara levantando e eu olhando para ele. Mano, eu escutei o cara e fiquei bugado sem saber onde era o espaço. Caralho. Caralho. Puta que merda. Não sei onde ele estava facinho. Vamos ver se o meu creminho e o meu casadinho chegaram. Fala. Ah, não sei lá, não sei. O que? 1 2 1 2 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 O que é que vai ter o drone aí? Não ta esquecido não, filho. 5 segundos para a inserção. O Ops 4 tem o olho no hostage. Não sei nem onde ficar nesse spot. Também não. Forçando. Tem uma bala aí comigo. Vamos lá. Tem um comigo aqui. O Ops 4 é foda. Valeu João. Obrigado pelo loot, querido. Abre o banheiro. Ops 4 é foda. Ops 4 é foda. Ops 4 é foda. Mano, os caras dronam como se fosse mundial, velho. Ah, me pegou. AAAAAH! Caralho velho! Pênis! Nossa, nem sabia que dá pra ir pra ali, velho. Que ódio. Olha, já vão entrar lá. O que é isso? O que é isso? Não dá pra ir embora. Boa, Drizzy, caralho. Boa, jogou muito, velho. Você meteu o quê? 4 kills aí? Sei lá, foi 4, eu acho. Jogou muito, velho. Boa, caralho. Se mais você, porra. Ó quem mandou. O quê? Pô, tu faz sempre um droga de capitão? Será que vai? Ah, o smoke dele tá nice, né? Tá igual do CS, você viu o smoke? Sim, porra, tá boa zona, velho. Explode já. Só que dura mó pouquinho, né, velho? É, e diminuíram, né? É que tava muito forte também o smoke de jogo. Bucs, porra. Troquei esse badara pra Bucs. Caia no Wreck! Needs to recover the hostage. Cozinha. Ah. Tem aquele spot maior que tem uma janela na frente. Diretiro de Glass. Barra lá. Que tênis. Pra entrar por cima. 10 segundos antes de excursão. Te leva pro motel. 5 segundos antes de excursão. 10 segundos antes de excursão. 10 segundos antes de excursão. 10 segundos antes de excursão. É que eu quero ver ele? Eu acho que é. Deixa eu confirmar no drone. Eu sou meio burro. Lá do outro lado do mato. O mestre falou. Respeita a natureza. Caralho. Tu na live. Clion. Oi mãe. Calma mãe. Calma mãe. Calma mãe é muito bom. Calma mãe. Até falaria oi pai. Só que ele saiu pra comprar cigarro. Então foda-se. Faz 10 anos. Eu também. Eu também. Esse spot. Mano. Deixa eu falar que eu acho que eu nunca joguei nesse spot. Enraquei. Eu não faço ideia de onde os caras podem marotar velho. Fazendo uma reforma aqui no lugar de cima. Quando a gente toma um tiro ele não faz ideia de onde. Tem um cara vendo que eu tô ouvindo os passos dele. Eu tô ouvindo ele também. Seja filho com a mão. Pegaram, pegaram, pegaram Porra Val, que vai tomar no cu, porra Ah, uma granada minha matou um cara, que linda Eu imaginei que fossem rushar Ó que uma desligadinha, a trap Ah, garoto Caralho, eu dei uma granada trap, caralho Isso foi muito lindo, tio Pô mano, só vim aqui Comecei a jogar R6 por causa do patife, mano Falo mesmo Pô, querido, desculpa, velho Tá vendo o que a gente fez com o nosso público? Eu sempre peço desculpa pros caras Porra Tô mal arrependido A cozinha acho que é melhor do que o bar, né Não sei, eu não consigo lembrar qual foi Ah, não, cozinha... Ah, cozinha é ruim também, tem uma janela Que dá pra dentro dos pós Não, mas é melhor do que esse maldito ali Que é um porro do Esse bar é horroroso, esse bar é horroroso Isso é louro Nossa, caralho, a minha estratégia da granada Foi muito maneiro, olha Eu sabia que a balcão embaixo de mim Eu rushei ela no hipfire e não acertei um tiro, velho Hipfire só tiver com laser, mano Não Muito terrível Olha isso Olha isso Os caras já tão mandando drone pra ti Mano, o hipfire do dock era bom demais pra pegar drone, velho Era mal fechadinho, mano É, então Tem uns hipfires que eram bons Mas aí o laser começou a ter até mais sentido O laser ficou mais OP ainda Mas o laser é muito OP, mano O hipfire Puta, tem um drone me avistando, velho Que agonia, olha, cadê, mano? O laser tem um visual no hostage Dries, se chegar alguém na ginásio da cozinha me grita Já tem cara na porta aqui Já vai vir drone, olha, fica vendo Vai aparecer sete drones aqui Já tem um barato aqui do meu lado Já tem um barato aqui do meu lado De janela cozinha Tá Só não vou porque tem um cara me... 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 me trapo aí, né, filho Olha o drone Tendo que correr porque o drone me viu Sensor deployed Olha, ele tava marcando o cara no final da cozinha Olha, ele tava marcando o cara no final da cozinha Vou pôr-se Eu precisava de uma câmera pra me localizar, velho, antes de pular nessa Embaixo dá pra pular aqui Aqui, mano, eu vou arriscar Você vai ser detectado se você permanecer nessa área A sua localização foi comprometida Peguei uma aqui Da janela Ai, tomei Ô, mano, sim Vou desistir esse jogo, na moral, velho, isso é muito ruim Ah, tinha dois, velho Tem dois no bar da frente, Drizzy Pô, deve ser que era uma só, por isso que eu rushei, velho Ai, que ódio Madre Tem um no chão e tem um maluco na portinha Não sei se você tá vivo ainda Juan, tem um que tava no chão ali que você matou E tem um agora no bar grande Na porta da frente Ó, rushou, jogou o granada Tá no corredor e destruiu a câmera Aí mesmo você tá mirando Aí, Drizzy Caralho Eu vi, eu vi, eu vi Eu não ia trocar não Ei, eu tô vaga pra mim Tá acabando aqui, sabe? Pô, a senhora que você achou que eu ia estar no mesmo lugar, mano? Tô burro Eu vou pra Tiff, eu confio A Tiff Ih, morreu Eu vou pra Tiff Tira a cara, tira a cara Tem três traps no caminho Foda-se Nossa, eu vou comprar um açaí maravilhoso, mano Hum Tá tudo isso, né? Ai, caralho Fui, fui comprar um açaí levei o Blue A mulher nem me cobrou o açaí, mano Só me cobrou um Olhando o Blue, brincando com ele É, como que eu não caiu na trap, velho? Tira a cara 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 Tá bom Tá bom Tá bom Ah, eu achei que ela tava na posição na frente da porta Porque só pra eu estourar pra varar É, pra onde será que ele veio? Não sei, eu acho que eu joguei a trap errada Ó, o Malco jogou no pré-fire de onde o Ro tava Caralho, que bom que o Ro saiu dali, viado Não, eu não entendi aquela Ibana, mano A Ibana tinha me dronado ali, sei lá, há um minuto, velho E ela entregou um bot mirando no lugar que ela tinha me dronado há um minuto Oi, sério, você vai jogar ou você vai começar a açaí aí? Não, eu vou jogar e vou comer até aí Não Não